Para algumas pessoas, o par de level é uma coisa passiva, vai acontecendo com o tempo, conforme você vai jogando você vai upando. Algumas outras pessoas realmente não se importam com o level e só querem jogar para se divertir. Mas olha, tem gente que leva o level a sério e olha, joga duro para conseguir alguns números. E com certeza, esse cidadão bateu todos os recordes, pelo menos no Overwatch, já que ele é o primeiro jogador do planeta a alcançar o nível 6.000 no Overwatch de level. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora a gente vai conhecer quem é essa pessoa que acabou de quebrar o recorde mundial de níveis no Overwatch. Bem, foi recentemente que um usuário do Overwatch de PC, o jogador Tree Boy Dave, acabou de alcançar o nível 6.000, é uma coisa insana, simplesmente insana. São poucos os jogadores que sequer passam de nível 5.000, 5.500, ele acabou de bater 6.000. É um verdadeiro recorde, ele está liderando as leaderboards de todas as plataformas, seja em PC, PS4 ou Xbox One. Ele está na frente em tudo em questão de level, e não é para menos. O cara já está no nível 6.018, conforme a gente está falando nesse exato momento em que foi gravado esse vídeo. O segundo lugar está no nível 5.200 apenas. Você tem noção que o segundo lugar está basicamente 800 levels abaixo do Tree Boy? Cara, é loucura. O terceiro lugar está no nível 4.000, então realmente a diferença de níveis entre os jogadores está insana. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse jogador, ver quem é Tree Boy Dave, o rapaz que alcançou o nível 6.000 no Overwatch, e descobrir como é que ele realmente conseguiu bater esses números, como é que ele chegou ao nível 6.000 do Overwatch. Bem, vale a pena considerar o seguinte, o Tree Boy Dave também cria conteúdos na internet. Ele é basicamente um streamer, ele tem um canal no YouTube, o link vai estar na descrição, junto com o perfil dele do Master Overwatch para você checar, e ele também tem o Twitch. É justamente no Twitch que ele faz a maior parte de seu trabalho. As lives do Twitch dele costumam demorar aí uma média de 9 horas por live. Então ele abre a live e fica aí 9 horas sem parar jogando Overwatch. É realmente insano. Fora isso, ele ainda se dedica a jogar mais Overwatch, ainda nos dias que ele não está trabalhando. Então ele vai para o trabalho, volta do trabalho, joga 9 horas de Overwatch, vai viver um pouco da vida dele e vai para a cama e repete esse ciclo todo dia. E quando ele está de folga, ele ainda joga mais Overwatch. É realmente um fã muito, muito viciado no jogo, e parece que ele não vai se cansar tão cedo, viu? Olha, de acordo com o conteúdo que ele está criando na internet, de acordo com a proposta dele do Twitch, é o seguinte, ele vai fazer live e ele é o jogador responsável por manter no mínimo 100 horas com todos os heróis do Overwatch. Em todos os heróis, ele já mantém uma média de 100 horas de jogo, e em questão de horas gerais, não relacionadas a Quick Play, ele está aí batendo a média de 150 horas em todos os modos de jogo, não só no Quick Play. Então com certeza é um jogador que realmente joga Overwatch há um belo de um tempo. Esse jogador, o Tree Boy Dave, ele alega que tem jogado desde o beta aberto, ele já foi viciado em vários heróis, começou com Mercy, Zenyatta, e agora ele diz que o personagem preferido dele é Amé. Ele diz que é com certeza o personagem mais divertido, na opinião dele, e ele diz também que agora que ele alcançou o level 6000, ele fica feliz de ter batido essa conquista, mas não é como se fosse uma coisa que ele pretende defender com garras e dentes. Em outras palavras, mesmo que outra pessoa passe o nível 6000 dele, ultrapasse ele nessa corrida para tentar alcançar o primeiro lugar, ele diz que não se importa realmente de ultrapassarem ele, já que ele está jogando basicamente por diversão. É realmente um exemplo a ser seguido, já que ele parece que não se cansa do Overwatch. Questionaram se ele joga Fortnite, se ele joga outros games, Paladins, Battlefront, e ele disse que não. Ele disse que ele não se interessa pelos outros jogos, no momento Overwatch é o único interesse dele, e sempre foi desde o lançamento oficial do game. Ele foi um dos primeiros também a alcançar a primeira estrelinha, o primeiro nível 100 no jogo, e ele diz que já está acostumado com pessoas questionando coisas como bordas, e em que nível exatamente ele está. Ele diz que as perguntas nunca pararam, e agora que ele alcançou o nível 6000, com certeza é agora que essas perguntas aumentam ainda mais. Vale a pena destacar também que ele já ultrapassou, tecnicamente, o nível, entre aspas, máximo do Overwatch, que é quando você para de ganhar essas bordas especiais ao redor do seu perfil. Ele diz que, apesar dele não ter uma borda diferente, por ter passado para o level 6000, ele diz que ele não vê problema nenhum, e diz também que a Blizzard não deveria se importar tanto com isso, já que é uma pequena parte dos jogadores, uma parte bem minúscula dos jogadores, que está passando sequer do nível 3000, 4000. Então não faria sentido eles dedicarem tempo, esforço e dinheiro, fazendo essas bordas novas para outros jogadores. É realmente um cidadão bem humilde, ele realmente está jogando para se divertir, e isso é uma coisa que a gente pode ver no perfil dele. Ele basicamente não joga partidas ranqueadas. Ele mesmo diz que não é um grande fã da ranked, devido a coisas como toxicity, jogadores babacas, e, em geral, o fato de que a questão competitiva não atrai muito ele. Ele gosta de simplesmente se divertir no Overwatch. Aqui a gente pode ver os heróis que ele mais joga, mais obteve performances, e você pode ver que é uma coisa bem variada. Ele tem realmente, no mínimo, 100 horas com cada um dos personagens. Ele diz que só fica no Quick Play, justamente porque é o modo de jogo mais rápido para se upar no Overwatch. Ele diz que os outros modos de jogo podem ter uma fila um pouco maior para poder encontrar uma partida, ou podem durar um pouco mais ou um pouco menos, e diz que o Quick Play acaba sendo a melhor opção para ele, para ele poder se divertir com os amigos, se divertir em grupo e também upar de maneira rápida. Então, essa acaba sendo a história, a proposta desse jogador, o Tree Boy Dave, que acabou de passar o nível 6.000 do Overwatch. Olha, essa corrida por níveis no Overwatch está longe, longe de chegar perto do Tree Boy Dave. Como vocês podem ver aí na leaderboard, os outros jogadores estão bem abaixo dele. Então, é provável que a gente veja esse cidadão aí na liderança por muito, muito tempo. E a gente vai acompanhar essa história conforme ela for se desenrolando. Beleza? Eu quero saber agora também a opinião de vocês em relação ao nível de vocês. Qual é o nível de vocês no Overwatch? Deixem aí nos comentários para a gente ter uma ideia, fazer uma média. Eu também quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Vocês acham que o nível é realmente importante? Ou é só um número que realmente não tem nada a ver com a diversão que é o foco do jogo? Assim como o Tree Boy Dave disse. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E, claro, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal para não perder nenhum upload e nenhuma novidade da Central. Beleza? Para mais novidades do mundo dos games, filmes e séries é só checar o nosso website, o portalcentral.info. O link está na descrição e lá você fica por dentro de todas as novidades do mundo nerd. Fechou? Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Tchau, tchau.